E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27 Regras e inscrição na descrição desse vídeo É isso aí, boa sorte e até mais, fui! Salve, salve galera, beleza? Raiz Game com mais um vídeo aqui Então galera, é o seguinte O vídeo de hoje, de agora né, melhor dizendo A gente vai estar apresentando aí para vocês um outro Mercedes É o MB na caçamba aí que o Giovanni da Loggame está editando, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês Esse é um mod bem top aí com alguns opcionais, acessórios E ele também vai ter um... Ele vai ser compatível com skin, beleza? Mas já vou estar mostrando aí para vocês Mas antes disso, eu gravei com esse MB aqui, ó Hoje mais cedo aí, quem não viu, vai estar o link aí na descrição, beleza? É o novo MB Actros aí, tá? Vai estar o link aí na descrição também desse vídeo O crédito, tudo direitinho Outra coisa que eu queria avisar vocês é o seguinte A gente fechou uma parceria aí com o Mapa Transrural, beleza? TR Transrural Eu gravei um vídeo ontem nesse mapa Eu vou estar deixando o link desse vídeo na descrição Mas o foco aqui é o seguinte Avisar vocês que está rolando uma promoção aí Em parceria com a equipe do TR Transrural Eles liberaram um cupom de desconto aí para o canal RaizGamer Se você comprar o mapa lá Usando esse cupom, você vai ganhar aí Vai estar ganhando 15% de desconto na compra do mapa Lembrando que a promoção vale até o dia 30, tá? Então eu vou estar deixando o link na descrição aí O link de compra do mapa, tudo certinho E também o cupom, galera O cupom é o nome do canal RaizGamer, tudo maiúsculo Tá? Tudo junto, tudo maiúsculo Vai ter um determinado momento lá na hora que você estiver efetando a sua compra Que vai ter uma opção lá para você colocar o cupom de desconto Você vai simplesmente digitar RaizGamer, tudo junto, maiúsculo, beleza? Se vocês curtirem o mapa aí Gostar da ideia, tiver interesse Cola lá com a galera, compra o mapa lá que está bem legal, beleza? Então vamos aí que eu vou apresentar para vocês o MB na Caçamba Que vai ser liberado em breve, tá? Vou estar pedindo vocês aí Para estar deixando aí nos comentários aí Dicas de acessórios opcionais Que vocês queiram no caminhão Lembrando que ele está em edição ainda Não tem data para ser liberado, beleza? Então valeu, tamo junto Mandar um salve aí para a galera que tem se inscrito no canal Os novos inscritos A galera da Log e é nóis Tamo junto, galera Valeu! Salve, salve, galera! Tamo é de volta Agora para mostrar aí o caminhãozinho aí Que vai ser liberado em breve aí para vocês Esse aqui é o MB que está sendo editado aí pelo Giovanni da Log Já está aí com a Caçamba Já está com o Diretão O Tanque Já está aí com as... Ele já tem a template para fazer as skins A gente vai estar fazendo as skins aí para vocês Para poder funcionar nele de boa Vou pedir vocês aí que deixem nos comentários do vídeo aí Opcionais aí, né? Tem acessórios que vocês acham que ficaria legal aí no caminhão Para ele estar colocando lá Lembrando que ainda não tem data para liberar o download Tá, tá editando ainda Tem algumas correções ainda que tem que fazer Vamos ali na oficina ali Mostrando lá outra skin para vocês, tá? Estamos aqui na oficina Mostrar aqui Que ele também, galera Ele vai funcionar Ele tem em todas as cabines, tá? Mas o mais legal é esse aqui E também tem os outros chassis Tá, vai ter os outros Esse aqui também tem até o lameiro aqui Tá, mas ainda vai mudar essa caçamba aqui futuramente Depois ele vai trocar ela e tal Mas o foco principal é no 4x2 Beleza? Aqui ele vai pegar as pinturas normal E tem duas skins já prontas Essa aqui foi o Giovanni que fez Né? Essa aqui foi eu que fiz A gente vai estar fazendo mais skins aí Para estar colocando no mod Beleza? Então, galerinha Esse aí é o caminhãozinho aí Que vai estar sendo liberado em breve Para vocês aí Tá, espero que vocês curtam Vai ter outras opções de carga também Essa aqui está com areia Né? Mas vai ter outras opções Então, espero que vocês curtam aí Se você gostou Deixa um like Se inscreva Ativa as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo E fica ligado Que dentro de alguns dias Está liberado aí Para vocês aí Lembrando que a gente já testou Está funcionando de boa Não é a truck Então, está bem top o caminhãozinho aí Então, fiquem ligados aí no canal Em breve Para download aí para vocês A mulinha na caçamba, hein? Tamo junto Para o Rise Gamer Valeu Fui We're coming back to you We're coming back to you E aí